O que você quer? O nariz é a mão. O nariz é quem? A mão. Ó, pega. Leva pra ele o nariz dele pra ele respirar. Ah, respirei. Eu vou pegar o seu nariz agora. Filha, filha. Peguei seu nariz. Filha. Eu não estou olhando. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Carol. O que aconteceu? Eu não estou olhando. Você não está respirando? Não. Porque o irmão pegou seu nariz? Vai, escolhe qual mão que está o nariz. Errou. Ó, botei o nariz de volta. Seu nariz é grande ou pequeno? Filha. Oi. Olha ele, olha o papai. Seu nariz é grande ou pequeno? Pequenininho. Pequenininho. É grande. É grande? Eu falo assim, é pequenininho. Não, não. Por que não? Eu não mandava. Vai, Tom. Vai, gira então. Gira, gira, gira. Sobe de cavalinho nele. Sobe de cavalinho, irmão? Não. Ah. É pobre. Como é que é o nome do seu cavalinho, Carol? Pé de pano? Não. Qual é o nome do seu cavalinho? Pé de pano. Olha aqui. Olha aqui para mim. Como é que é o nome dele? Pé de pano. Pé de pano. Pé de pano. Sabe de quem que é o pé de pano? Do pica-pau. Fala, pica-pau. Fala. Pica, pica, pica-pau. Pica-pau. Como é que é a risada do pica-pau? Pica, pica-pau. Pica, pica-pau. Hahaha.